Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês agora, mano, tipo, agora, mano Mano, eu quero ver todo mundo deixando like, mano, e mandando pro amigo seu Porque esse episódio ficou sensacional que a gente foi na Ilha dos Lendários, velho Então, mano, deu muito trabalho, mas eu espero que vocês curtam e avalinhem aí, demorou, galera? Se inscreve no canal aí embaixo no botão de inscrever-se e ativa o sininho, demorou? Então é isso aí, fica com o vídeo e é nóis, fui! Ai, minha mãe, ela foi muito na frente de mim, acho que ela ganhou a corrida de mim, olha lá ela Olha lá ela, ai meu Deus do céu Mãe, a gente não vai chegar logo nessa Ilha dos Lendários, não? Eu tô cansado já Filha, a gente tá nela agora, nesse exato momento Como você sabe? Porque essas aqui são as coordenadas e isso aqui é uma ilha e por acaso tem aparência de Ilha dos Lendários? Ah, como que é uma aparência de Ilha dos Lendários? Ah, olha só a volta que você já descobre Ah, por enquanto eu não vi nenhum Lendário, só esse Pokémon que é meio azul aqui Mas e esse barco aqui, mãe? Então, filho, aparentemente alguém tentou vir aqui e não deu muito certo, porque não é qualquer um que entra aqui, né? E por que a gente entrou? Porque a gente tem um coração puro Ai, meu Deus do céu Tá, vamos então, mãe, eu quero vir Nossa, mãe, já tenho mil ali na frente, mãe Mãe, 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 mãe Filha, calma, filha, calma Mãe, 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 eu vou pegar ele de amor Filha, lembra que a gente vai ter que escolher quem a gente quer Qual Pokémon a gente vai querer Então, se você vai se arrepender depois, então nem gasta a sua Master Pop Ah, mãe, mas olha isso, mãe, eu nunca vi tanto mil na minha frente, olha isso Ah, mãe Filho, você pode pegar, mas... Você sabe, né? Você acha que o Mil é um Pokémon legal, mãe? O Mewtwo é um clone deles Mãe, não sei O que você acha, mãe? Filha, você que sabe Você escolhe os seus, eu escolho os meus e é assim que funciona Tá bom, vai, eu não vou pegar o Mil Mas vamos sair dessa floresta, que essa floresta está complicada, mãe Vamos Ai, meu Deus A gente vai Calma, filha Nossa, mãe, a sua voz está mais bonita É porque antes eu estava doente Ai, meu Deus do céu Viu, mãe? Você não se cuida também, né? Você só pensa na família também O pai pensa em um mundo Pokémon e você só pensa na família, né? Lógico, filho Vocês são mais importantes pra mim do que eu mesma Ai, que bonitinha Ah, mãe, foi isso que a gente falou pra você Eu roubo as suas Master Ball, tá? Ah, tá Bonitinho Não, não, eu tenho que pegar mais Pokémon lendário, mãe Ah, me devolve Não, não, não Eu vou te devolver uma Filho Eu disse Agora Não, não, não Só uma, só uma, mãe Só uma, só uma Agora Só uma, mãe Nossa Filho Eu disse agora Ah, você está aí atrás Eu não consigo te ouvir, mãe Eu não consigo te ouvir, mãe Filho, você vai apanhar? Não, não, não Eu não quero apanhar Mãe, meu Deus Lug, olha isso, Lug O tanto de Lug que tem aqui Meu Deus O meu Lug está em casa, mãe Calma, filho Calma, filho Olha isso, Lug Vai lá, se divertir com eles Meu Deus Mãe, olha isso Ai, filho, calma Você é certeza que o meu Lug é o chefe deles, mãe? Olha o tamanho Olha o tamanho do meu Lug perto dos outros, mãe? Ah, filho Faz parte, né? Meu Deus, mãe Tem um Registil ali, mãe Mãe, eu estou ficando louco nessa bilha, mãe Calma, filho Não é assim que funciona Mãe, mas é tanto Pokémon lendário Eu nunca acreditei que ia ter um lugar desse no mundo, mãe Olha isso Um Registil, mãe Calma, filho Não precisa chorar, filha Mãe Do céu Ai, mãe Que Pokémon lendário eu vou capturar? Ai, meu Deus do céu Mãe Se o pai souber que a gente está aqui Ele vai matar a gente Você sabe, né? Não É pior que eu sei Ai, tá Vamos continuar Meu, olha o tanto de Lug, mãe Mãe, captura um Lug Eu duvido Ai, filho Tá Não, não, não Que tá, não me ouve não, mãe A gente já tem um Lug Mas eu quero um Lug Não, mãe A gente vai ficar com dois Lug Pra derrotar o Mewtwo Eu tô brincando, filho Ai, meu Deus do céu Você é uma complicada, né, mãe? Eu tô brincando Ai, vamos Meu Deus, mãe Tem um Registil ali na frente, mãe Cadê? Ali, 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 ali Meu Deus Mãe, tem um Raikosa ali também Eu tô passando mal Ai, filho, calma Eu tô passando mal nessa ilha, mãe Olha isso, eu nunca vi tanto Pokémon lendário junto Meu Deus Olha isso, mãe Calma, filha A mamãe tá devagar A mamãe tá velha já É, isso eu sei, né Que você tá velha, né? Você não fala assim de mim Olha ali, mãe Tanto de Raikosa, mãe Eu não tô gritando nisso, não, mãe Filho, eu vou pegar um Um Regi Ice? Aham Você gostou dele? Gostei Ah, então vai, mãe Captura Eu não consigo nem chegar ali, filho Meu Deus, mãe Você já foi melhor, hein? Ah, filho Faz parte, né? Vai, mãe Aqui, ó Sobe aqui, vai Mãe, qual que você vai pegar? Qual que você mais gostou? Eu não sei, filho Deixa a mamãe analisar Ai Vai, mãe Eu vou me conectar com eles no coração Olha a minha mãe Que mestre Pokémon Meu Deus Tá, se eu cair, filho Socorro Mãe, qual que você vai pegar? Ah, não, filho Eles querem... Calma Tá com a Master Ball, mãe? Ele não vai ter muito o que fazer Calma, filha A mamãe tem que escolher com o coração Ah, mãe Bom Ah, com o coração Ela vai bem no mais forte, né? No coração Tio Vai bem no líder do bando Você não fala nada Ai, você pegou, mãe? Peguei Meu Deus A minha mãe tem... Mãe, você gosta de Pokémon Tipo, Red Ice Red Gigas, hein? Eu gosto Por que você não pega um Red Steel Ou um Red Rock Ou não? Ou chega? Vamos ver, filho O que a mamãe achar tá bom A gente tem que esperar Ai, mãe Eu tô ficando... Mãe, tem mais Red Ice ali em cima Meu Deus Eu não tô acreditando nessa ilha, mãe Sério Ah, filho A mamãe também tá em choque Mãe, tem um monte de Pokémon normal Será que os lendários cuidam deles? Sim, filho Os lendários cuidam deles Olha isso Tanto de Raikouaza Vai, Raikouaza Aproveita você também Olha lá Mãe, o meu Raikouaza também É o dono do banco Tá vendo, né? Que ele é o maior, né? É, eu tô, filho Ai, mãe Que coisa mais bonita Meu Deus do céu Mas tá, eu quero... Filho O quê? O quê? Olha o meu Braviari O que tem ele? Bonitinho, né? Ai, meu Deus do céu Só isso, mãe Mãe, vamos voar Vai, vamos pra outro lugar Eu quero ver O que essa ilha tem pra gente Vai Você quer voar mesmo, filhão? Mamãe não tá com muita vontade de voar, não Ah, então vai Vai demorar Mas vamos chegar lá Vai Vamos Ai, mãe Chegamos Mas, mãe Olha o Deoxys, mãe Calma, calma, filho Eu vou pegar um, mãe Eu vou pegar um Filho, esse Pokémon é meio esquisito Por quê? Porque ele foi meio que feito Pelos humanos? Sim Ai, tá Eu vou pensar mais um pouco Mas Ele é um Pokémon tão legal, mãe Ah, filho E aí fica seu critério, né? Olha os seus aqui, mãe Olha o Red Gigas aqui Ai, que legal, mãe Meu Deus do céu Você tá feliz, né, filho? Eu acho que o seu é o dono do bando também, mãe Lógico que o meu é Nossa, vamos pra cá, mãe Mãe, essa ilha é mágica, mãe Eu nunca achei que esse lugar existiria, mãe Ah, meu Deus do céu Calma, filho Não, que... Mãe, o Suicune, mãe Achei um Suicune, mãe Vem ver, vem Vem ver, meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Olha ali, mãe O Suicune Mãe, eu acho que o Suicune combina com você Comigo? Uhum Ai, você quer que a mamãe pegue, né? Não, você que sabe, mãe Lógico que eu quero pegar a filha Eu acho que ele tem o cabelo igual você, mãe O quê? Bonita? Ah, meio cebola, assim, mas Ou Não, não É na forma boa, mãe Ah, sim, sim Tá Não, não pego Ah, mas você vai pegar ele? Ah, filho, eu não sei Será que eu pego? Não, você que sabe O Pokémon é seu Eu acho que... Eu acho que melhor não, né? Tá, vamos ver, mãe Deve ter tanto Pokémon aqui ainda nessa ilha, mãe Tem sim, filho Ai, meu... Mãe, 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 mãe O quê, filho? Os Groudon, mãe Nossa, filho Olha o tamanho deles Mãe, eu não tô... Mãe, tem um monte de Charizard ali também Por que a ilha dos lendários tem um monte de Charizard? Provavelmente os lendários estão protegendo eles Ah, é mais fácil o Charizard estar protegendo eles Ah, tá bom, filho Ai, mãe, você tá muito chata Por que que eu tô chata? Ah, não sei Você não tá tão animada igual eu É que eu... Filho, isso aqui é um negócio que você não pode criar tanta esperança, assim Por que um monte de lendário? Porque a gente vai ter que devolver eles depois Você sabe disso, né? É, mãe Lógico que eu sei Você não fala com essa vozinha de quem não vai devolver não E tá tentando esconder de mim É lógico que eu não tô, mãe Nossa Nossa, mãe Eu vou ali em cima daquele vulcão rapidinho, tá? Ah, eu vou com você Mas você vai ter que ir voando? Você não queria voar? Ah, pode ir voando Nossa, ali tem um monte de Ho-Ho, mãe Eu acho que eu vou pegar um, mãe Tá bom, filho Vai indo na frente Não, eu acho melhor você pegar um, mãe Por que eu? Por que o Lug e o Ho-Ho, eles são meio que aves que não se dão muito bem, mãe? Então eu pego Olha isso, eu não vou nem deixar o Lug aqui fora Porque eles meio que brigaram quando o mundo do Pokémon foi criado, mãe, sabia? Sério? Sim, é uma longa história O que você acha, mãe? Vai ser meio que bom pra gente Então a mamãe vai pegar um Deixa a mamãe ver quem é o mais forte aqui, né? Tem que pegar o dono do grupo, mãe Olha lá, esse daqui, olha esse daqui, mãe Quem é que é o dono do grupo, esse aqui? Aquele grandão ali, ó Qual? Esse daqui, ó Tô achando que é esse daqui, hein? Ah, filho, tem um aqui que é mais forte Ah Cadê ele? Ah, ele voou agora, filho Ah, vai, mãe, pega Nossa Pegou? Ah, eu peguei o dono do grupo Será que era o dono mesmo? Ah, era o dono, sim Ah, mas você já pegou dois Você quer ver? Ah, deixa eu ver então ele Ah, mas você já pegou dois lendários e E eu É verdade, filho Tá na sua vez Ah, mãe Mas eu não sei qual pegar, mãe Mãe, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma volta Você vai ficar aqui? Não, eu dou uma volta com você, filho Ah, tá bom Você não deixou eu ficar sozinha Nesses saídos lendários, né? Lógico que não Você tem medo de eu fazer merda? Você não tem cabeça ainda Lógico Ai, que merda eu faria, mãe Nossa, filho Olha esse aqui O que, o que, o que? Olha aqui, filho É, eu acho que esse daí é o dono do grupo dos Grounds, mãe Filho, você não quer pegar ele? Não, não Eu não quero, não Por que não? Não, olha o tamanho dele, mãe Eu vou embora daqui Tá com medo, filho? Eu vou embora daqui, mãe Eu vou embora daqui Filho, pega ele Não, mãe Eu vou embora daqui Olha aí A mamãe vai pegar Você sabe disso, mãe Não, vamos embora Eu não quero o Grounds, mãe Eu tenho meio que medo dele Por que? Ah, ele é um Pokémon esquisito Ai, meu Deus Ah, mãe Eu acho que eu vou ficar no Deoxys mesmo, viu? Você que sabe, filho Ai, eu vou Qual que eu vou pegar? Mas esses daqueles Ai, eu acho que eu vou pegar esse, mãe Mas eu só tenho mais uma O chefe? Não, eu acho que o chefe é aquele ali Meio amarelinho, mãe Ele é meio esquisito Ah Filho, você sabe que aquilo é verde, né? É amarelo, mãe É verde, filho Ai, tá bom A gente vai dormir aqui hoje nessa ilha, mãe? Provavelmente sim, né? Só que a gente tem que estudar mais ela, eu acho A gente... Não dá pra gente... A gente precisa explorar mais ela Vai que... Sei lá Imagina se tem um Arceus aqui, mãe Duvido muito Mas mãe Sabe o que eu tava pensando em uma coisa? O quê? Já que o Arceus capturou a Bonnie Será que a Bonnie tá aqui nessa ilha? Eu acho que não, filho Mas é bem provável que ela esteja Eu vou procurar cada canto dessa ilha atrás da Bonnie, mãe Ai, meu Deus Começou Fica... Mãe A gente vai ter que separar Que eu vou procurar cada cantinho da ilha dela, tá bom? Mas eu não quero te deixar sozinha Ai, você não quer me deixar sozinha nessa ilha mesmo, né? Não, eu nem vou Ai, tá bom Tá, então vamos procurar a Bonnie comigo, vai, mãe Vamos Ai, minha mãe Não deixa eu ficar sozinha nessa ilha Ô, eu tô ouvindo Ai, tá bom Ai, minha mãe